Fala galera, aqui eu falo o João trazendo meus vídeos pra fazer xofire, hoje estamos nesse dia maravilhoso que tá chovendo, pacas aqui Eu tô falando baixinho, Nicolas Toma aquele um x1 no xofire, Nicolas vai jogar de robozinho Não sei galera, eu nunca joguei esse jogo Ele sempre chocau uma merda, já ficou empolgado até no tutorial Não peguei esse cara, não era pra ter pegado esse cara, gurizada Ah mano, eu cheguei meu cara Clica ali no botão de cima Ah véi, sério Vira um menino Eita glória, vira um gurizão agora Tu pode ser um robô e um menino Ó gurizada, eu vou cair lá pra baixo Não se mata Eu não sei nem se dá pra Tá galera, dá pra morrer Ele tem problema Eu não sabia velho Ah e quando tu ganha como um personagem nesse modo aqui, tu não pode mais usar ele O que? E tu fez eu Pode, e tu fez Mas só com os que estão com cor, né E ele fez eu gastar meu melhor personagem, gente Tô tão triste Eu vou botar esse aqui, mano Eu vou jogar de faca contra um metralhador espartano Ah, tu tem granada, tá? Só pra tu saber Ah, eu que sei, eu que sei Vem nesse volume, caramba 3, 2, 1 Foi, ti Nossa, essa música aqui é irritante, hein Vou tirar o som, já tirei Ó, como é que tira, velho? Só abaixar o som, velho Não, eu quero deixar só o volume do... Do? Do tiro, mano Calma aí, então Deixa eu ver Do tiro, velho Música, vai, opções Que música, mano? Opções Sei lá, velho Tô bugado Se for Ah, agora sim Isso é o barulho do tiro Isso, gurizada É isso que eu queria Bom, eu não sei como ele desce, velho Ah, agora sim E eu não posso correr Isso que eu não gosto Ah, é Ah, velho Eu errei o caminho Por onde que desce, mano Nossa, tanto tá Tá vendo a minha cara Cara, eu tô faca Eu tenho facas Nossa, tu tá me tacando faquinha, mano Coração demais, mano Não posso? É invisível, mano Não pode tacar faca agora? Mano, vou matar ele Por que vai matar mesmo? Ah, que desce da Uou É quantos hold? Até cinco pontos Mano, vamos gravar até cinco, só Uma partida só? É Se a galera gostar Do Santos do Espírito Ih, agora como é que eu tô aqui o personagem? Escolhe outro, só clica em outro Qualquer um? Qualquer um Calma aí Pause aí Se mata o sofá Olha só João tomando cingão Vivo ali, ó Olha, gente Tá tomando cingão Vai tá o João apelando, gente Tá pega Cadê o menino? Ele tá pega Toma raio Eu sou um robô, pessoal Pra tu saber Tá, eu sou robô Só pra tu saber Eu sou robô Corre mais rápido que o Flash Eu sou robô, velho Eu sou robô Toma meu alcance aqui, ó Nossa Pior que se eu posso tem dois segundos Vem, João, vem Toma Tá, pega Toma tirinho Cadê o menino? Balaste de raio Tá de alto, né? Que de alto, quer dizer Tá escondendo, né? Olha lá O teu tiro é tudo torto Mas nem um milhão de tiro Ah, nós vamos ter um menino Menino meio Menino meio Não sei se tu sabe Mas eu tô esperando Carregar minha ult, tá? Tá, tá Tu tá aqui? Não tô aí Eu não posso ter na tua base Menino meio não tô na minha base Tá Tá Pegado Tu vai se matar? Obrigado Só te digo isso Mano, eu tô empolgado, velho Eu tô invisível Quando ativa esse poder Não E aí, Nhi? Não, mano Tá, pega Ele não morre, mano Toma O menino meio não morre Vai, vai Vou fugir mesmo Oxe, não vou morrer Ah, velho O cara é muito apelão, mano Entra aqui, então Tá Ah, é? Vai querer fugir assim Ó, mano Juma muito apelão, velho Ah, eu ia ultar bem na hora Ganhei, mano É que eu tô pegando os personagens fracos, tá? Mano, mais uma Só pra te dizer Eu tô pegando os personagens fracos Só pra pegar esse aqui, mano Tá gostado, eu quero esse aqui Transição, ready? Aqui é a pancada, velho Passa, velho Vamos logo, mano Joguinho dos caras Mano, repara Eu fui tomando xingão Ai, quem foi? Tu que tomou xingão? Tava jogando Porque você vai carregando, otário Levou xingão na cabeça Aham, bem eu Levei xingão Eu vivasso Virou malai Só hora do Nicolas Nem aguenta gravar uma live Os dois que tacam a faquinha Um taca xuriquém Outro taca faquinha Eu posso ficar invisível, eu acho Não pode Pode fazer clone Fazer clone E trocar de lugar com clone Nossa Ah, mas pode Muito bosta, mano Muito bosta Atira e clica de novo No botão Calma aí Vira ali Nossa Clica de novo Nossa, mas pode Tentar, velho Pois é Meu personagem fica invisível Qual que é melhor? Nossa Gente, isso é um segredo O dedo ali é a folha, cara O dedo ali é a folha O que é isso, não? Aham, aham, aham O que é isso? Eu não vou ficar de longe Nem vi Não sei onde tu tá aqui, né Cara, eu tô fora da tua base Tô te esperando aqui Onde é que é isso? Opa E aí? Ah, desgraçado de clone Aí, ela é uma facada, né? Mano, tem mais um round, velho Seu novato, tô humilhando Eu não tô humilhando Pois é Agora eu vou com o tanque Então, meu Mano, eu vou com essa... Não, eu não gosto daquela Do capiroto, mano Qual o ganezinho? Aquela ali Ela é do capiroto, mano Tem que fazer o tutorial Mano, sério, mano Ela é muito do diabo Nossa, calma Nossa, eu vou virar o bichão, mano Esse bicho é um lixo, sério É o pior cara do jogo Mas eu sou capaz de eu te ganhar Ainda sou com ele Capaz de eu te ganhar Por que tu não sabe o poder O bicho é a flash Ele tem três dash Tu liga aqui, Nicolas Ele parou de grava Nicolas Parou de grava Ah, começaram a perder a gravação Perdeu a gravação Ah, não, mas Vinha lá no ano do João Ele perdendo lá Vinha no ano do João Ele perdendo É, mano Pra porra, mano Eu tô esperando Eu tô esperando que eu descer aí, mano Calma, desgraçada Tu ia cair no buraco Ei, coisada Vamos de tempo Bora parar de depender Vamos, é um round Último Agora eu vou botar Essa mulherzinha aqui, mano Que isso, velho A da cobra Ai, meu Deus do céu Mano, eu nem quero mais ela, não Eu tô esperando que eu descer Mara com o que eu sei jogar, velho Eu tava saindo com os DPS Eu vou de suporte, mano Ah, mano O meu não parou de gravar Suporte contra DPS Que que vai dar? Que que vai dar, mano Cara, se eu virar esse jogo Então Não vou nem falar Tu não vai virar, cara Tu não vai virar, cara Imagina Essa menina O tiro dela só demora 3 euros Pra chegar em ti Ela tem um 3 na mão Ela é de cura, tá, essa menina Qual é o poder dela? Ela não tem poder Ela é de cura Tá, pega Eu só posso me curar, mano Me clonou ainda Ah, meu, não clonei Eu me clonei na minha frente Segura dois juntos, então Mas tu dá a dança certa, cara Sério Não me diga Espera Pá Vai, vai Ele tá atrás Essa velha Essa menina tem Não é impressão minha Achou um bico Ai, ganhou o desgraçado Desgraçado Valeu, galera Acabou o vídeo por aqui Valeu, falou e fui Perdoa a gravação Perdoa a gravação Valeu